E estamos aqui galera com mais um dia de Dave the Diver. Exatamente do ponto que paramos, vamos dar uma passada aqui no nosso sushi bar. Eu tenho 25k aqui na mão e eu tenho que decidir o que que eu vou fazer com isso. Eu posso checar aqui a filial, peraí. Ela tá com cara de raiva ali na fotinho lá embaixo, que loucura. Cara, eu tenho que mandar isso aqui pro rank 9, velho, mas tá difícil, viu? Porque eu tenho que treinar ela e é 11k agora. 11k. 11k. Tá, ela vai fazer sushi de água viva, barriga vermelha. Deixa eu ver uma parada, tem algum prato que eu posso mandar pra cá? Que seja rank 7. 12k. Sushi de atum rabilho, mas eu só tenho 3. Ah, esse aqui eu posso mandar, ó. Albacora Laje, só que é baratinho os valores. Rolinho primavera de peixe bolha, como é que eu faço isso? Eu tenho que ver quais são os ingredientes que eu tenho que mandar pra cá pra fazer esses rolinhos de peixe bolha. Deixa eu ver aqui, ó. É... Menu. Cadê o rolinho de peixe bolha? Tá aqui. É trigo, maionese e semente de gergelim. Manda tudo lá pra ela. Trigo, maionese e semente de gergelim. Trigo, maionese e semente de gergelim. Tá. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Semente de gergelim. Não é pra vender. Pra entregar. Vou mandar tudo pra lá. Semente de gergelim e maionese. Vou mandar também. Ela toda. Ok, eu não tô usando por enquanto, então tá de boa. Agora tem que mandar o trigo. É, o trigo eu não vou mandar tudo não. Tá bom assim. Tá bom. Agora eu só tenho que mandar o... O tubarão bolha. Ó, eu podia até mandar a cabeça aqui do tubarão de galha branca. Pra fazer o outro prato lá. Atum rabilho. Cadê o bolha? Não tem como separar por rank não, cara. Ó, o camarão branco é rank 7. Tá aqui ó, rank. 7. Cadê o peixe bolha isso aqui? Pronto, achei. Eu não tô fazendo peixe bolha lá no outro, cara. Vou mandar logo 60 pra cá. Pronto. É isso. Agora ela consegue fazer, né? Deixa eu ver. Rolinho primavera de peixe bolha. Perfeito. Fecha aqui. Ahn... Agora, aqui. Eu tenho que vir na staff. Sala de espera. E mandar todo mundo ir buscar... Coisas. O ideal seria eu dar um aumento aqui no nível deles. Até uns 5, sei lá. Cadê treinar? É, todo mundo que aumentar procura. É bom eu dar um aumento neles. Pra eles poderem pegar bastante ingredientes. Mas não vou fazer isso agora não. Vou fazer isso uma outra hora. Por enquanto acho que eu posso deixar eles assim. Vamos pedir. Ó, bloco de curry. Olha isso. Pimenta do reino. É maionese e semente de gergelim que eu tenho que ir atrás. Aqui esse cara. 3,5 mano. Cada procura dele é alto e o charme. É procure charme que usa então. Tá, vou mandar um profissional aqui. De 3,5. Mandar esse aqui de 1,4. E mandar os outros aqui. Tá bom assim. Acho que isso já é o suficiente. Mais um. Mais um. Pronto. Expedir. Depois qualquer coisa eu ajeito. Se precisar de outro ingrediente. Tá, o que que eu mandei eles pegar? A semente de gergelim? Então agora é a maionese. Tá, agora é todo o resto. Pronto. Maionese e semente de gergelim. Gigi. É nossa. Vou pegar bastante deles. É só ficar mandando lá pro outro restaurante. Tá bom. Acho que não falta mais nada, né? Falta. Eu dou uma melhorada na staff daqui. Que eu tava treinando os caras. Deixei eles nível 10 ou 12, sei lá. Tá bom. Vou te botar esses aqui agora. Maqui absurda na cozinha. Tá, tá. Prontinho, todo mundo de boa, é isso, não dá pra fazer mais muita coisa aqui agora não, daí só se eu for na fazenda agora e ajeitar lá as sementes que o cara tá plantando Pra só plantar o que eu preciso, mas por enquanto eu não preciso mexer em nada, deixa eu ver aqui o menu Olho de barril, lula vampiro, já tô cuidando disso, lula humboldt e camarão branco, camarão eu já tô cuidando, a lula, trigo e alho que vai ser o probleminha Ah, deixa eu ver uma parada Ele no rank 2 tá 546, cadê o novo que eu aprendi? Olha isso aí, só que precisa de trufa Carne de margem Ah, é porque é nível 4, eu upei bastante isso aqui Ele é que rank? Não falo rank, né? Não Se bobesse eu podia colocar lá pro outro restaurante Aqui Algas marinhas, agulhão com algas, não Atum com pimenta Tá, esse é o primavera de peixe bolha lá do outro lá, que eu já tinha Ah, cadê a receita que eu peguei de 400 e pouco? Não, não tá na lista Será que é porque tá aqui já? Eu tenho pra fazer? Lula pavão recheado, acho que era esse daqui É, acho que era isso aqui, lula pavão 533 no nível 2 Ah, quase a mesma coisa, esse aqui ainda é mais É, basicamente eu vou ficar com os 3 então, tanto faz Eu posso dar um up aqui nela pro nível 2 só pra ficar logo nível 2 Aí depois eu ver o que que eu faço daí Qual o rank dela? Não falo rank, né? Cara, é incrível, não falo a porcaria do rank Eu tenho que olhar a lula pavão, qual o rank da lula pavão? Com certeza não é rank baixo não Dá uma melhorada aí Gente Pronto Se eu der o up 656 Fica até mais do que essa carne aqui, que tá nível 8 Ou esse daqui Que é o carinho do tubarão charuto Nossa, vai ficar melhor ainda Que isso É, realmente vai ficar melhor Ah, tá bom Só assim é pratos diferenciados Pra épocas diferentes Beleza, é isso Já demoramos muito aqui Estamos aqui, é o que? 11 minutos olhando menus Tá bom, vamos brincar um pouquinho agora 11k Eu já sei exatamente o que eu preciso fazer Então, simbora Vai ser bem rápido, provavelmente, esses dias aí Talvez até conseguir encaixar a dor de dia no mesmo vídeo, se bobear Acho difícil, mas Porque daqui A gente já sabe mais ou menos o que a gente quer É, área glacial Não Fiz besteira Já fome errado, galera Mas dá pra arrumar ainda Dá pra arrumar Dá pra arrumar Calma Dá pra consertar Oi Povo marinho Agora tá certo A gente tem que ir no povo marinho Sair pela esquerda Aí a gente vai atrás do O tubarão charuto Por isso que eu trouxe a pistola Aí eu tenho que lembrar de mudar pra Pro rifle Quando foi ir lá olhar a lula De noite É nóis É nóis Vão focar Senão não sai Senão isso não sai nunca Do jeito que toda hora eu fico mudando, né O que eu tô fazendo Pelo amor de Deus Eu já mudei o prato Que eu vou fazer umas três vezes, né Até Decidi ficar nesses quatro aí Que eu vou trabalhar em cima Trabalhar nesse daqui primeiro Depois eu trabalho nos outros Senão Novamente Não vai sair nunca Aí Tá É Pela Pela Direita Eu tenho que achar a subida Aqui Acho que eu tô errado, hein Pela Acho que era isso aqui que eu tava procurando É isso aqui mesmo que eu tava procurando Entrar pra esquerda agora Cara, acho que eu errei em algum lugar Acho que eu errei em algum canto Já erramos o caminho É duas passagens daquela ali Que eu tenho que fazer É um túnel que faz tipo um E depois um outro Que me passa por um buraco Que tem na terra É, acho que era pra cá o tempo todo É isso mesmo Direto pra cá Então nem preciso do outro passo Ele fica por aqui Já fica logo aqui de cara O tubarão charuto Assumindo que ele fica nascendo No mesmo lugar Não sei se é em cima ou embaixo Acho que é embaixo É pra ele ficar nessa área aqui É, não nasceu aqui agora não Desgraçado Vamos procurar mais um pouquinho Ele deve tá por aí Até a 130 eu posso encontrar ele Senão eu vou ter que descer de novo Quase É, aqui já não nasce mais ele não Só tô vindo aqui pra pegar isso aqui Vamos descer de novo Olha ele Até essa pistolinha aqui não adianta nele Ajudaria se eu acertasse os ataques, né Mas já descobrimos que a pistola é uma porcaria pra ele Então Só acertar isso aqui na cabeça dele ele desmaia Não Leva dano Eu não queria matar ele não, né Não tem o que fazer Eu preciso da carne Pelo menos Vamos embora daqui Vamos Vamos embora E vamos voltar aqui de novo Com rifle agora Realmente preciso do rifle Olha, ova de tubarão charuto Consegui as ovas todas então que eu preciso, eu acho Deixa eu olhar o meu criador Acho que eu Acho que eu já tenho o que eu queria Vamos ver Não, esse aqui é o zoneado É o que tem tudo Porque eu não mexi Esse aqui também Então eu mexi nesse daqui pra frente É Tubarão boca grande Nasceu um Tubarão charuto E tubarão charuto Tá, tá certo Tá isso Safe Eu ainda não sei pra que que eu vou usar ele Mas tá bom Tá aí 39% de densidade Tem que aumentar esse de 250 Não cresceu nada aqui Que isso Pera, quanto que tá sendo usado? 12 Tá ali A lulinha Lula de hunt É, esses outros aí eu posso Me ligar Pera, como assim? Ah tá É É que um é duas estrelas Ou até uma só É, aqui vai ficar só a lula de Humboldt Vai ser só elas Beleza Tá aí então Eu já tenho o que eu preciso Só falta a lula É, então agora é só a noite O camarão branco é onde? 130 É aqui? Não É, nesse daqui também Não, ué Cadê o camarão branco? Ah não O camarão branco é a noite Sério? Não teria um camarão branco Ou será que eu vendi sem querer? Eu não percebi Putz Tá Eu acho que eu tinha um camarão branco Sim, eu acho que eu me livrei dele sem querer Então é isso A noite eu tenho que pegar camarão branco E a lula Tá Eu perdi o camarão Meu Deus Sumando Tá Vamos lá então Então agora é esse horário Eu não sei o que eu capturo Vou capturar os tubarões lá Grandão E ver se eu consigo a alga Vamos lá Área glacial Não tem pra que Ah, eu esqueci de pegar as sementes Tá bom Não tem problema não Quando eu terminar de matar os tubarões Eu perco Eu não vou matar os tubarões Esqueci de um detalhe Eu não mudei a arma Que bosta hein E aí galerinha Nada pra fazer aqui agora Hum E aí mamê Bora Me dá aí as tuas paradas Aí vai Scálpios É o Scálpio Oh, Conchayu Conchayu E o Conchayu E o Eu já tenho Já tenho acesso a eles E as plumas Eu só não tenho mesmo O outro lá Que é com H Vamos lá Na loja de sementes Bota pra dar mais upgrade na alga E daí vamos teleportar Barco de volta Pegar arma E ir atrás das outras luas E os camarões Os camarões Não posso esquecer dos camarões Complicado Irmão Bora Melhora Peraí Bodélia É Não adianta Não serve pra nada pra mim no momento Semente de calpe Vai lá Bota aí nível 4 Valeu irmão É nóis Tá bom Vamos sair daqui Tá bom Vamos sair daqui Vamos lá Vamos lá Eu tô num ponto agora que eu só preciso descer no mar à noite por enquanto Qualquer outro horário é só pra pegar mais peixe Mas eu nem preciso mano Só ficar passando o dia se eu quiser agora Que eles vão ir pro criôme Aumentar o dano Aumentar o dano Eu não quero aumentar o dano Ficar de olhos aberto Ficar de olhos aberto pra ver os camarão E a lula Ai caramba Esqueço dessas porcarias São piranhas É a partir de 50 né O camarão e a lula Não O camarão é do zero Já tem É só encontrar mesmo O camarãozinho O camarãozinho é problemático Porque ele é muito pequeno Então tem chance de eu já ter passado por alguns Porque ele é um agulho bem pequenininho Branco Muito pequenininho Muito pequititito Primeira lula Ai Caramba é assim que ela ataca? Eita Que isso? Nossa Essa bicha é brava hein Não tinha levado um desses ainda não Cara Não tô conseguindo mirar nela Meu Deus Eu vou matar ela Mas não Vou botar pra dormir Caramba Difícil Sai Sai pra lá Tá difícil De encontrar camarão assim Quando eu tô preocupado De ficar desviando Desses ataques Não vi um camarão ainda Ó Acabei de ver um Como é que ele é escondidinho? Dá nem pra ver direito É bem fácil Passar reto por aí Outro Aqui é a descida Né? Pabismo Ah 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 Peixe escroto aí Sem munição Não vai me deixar em baixo Tente Não vai me deixar rack Ah 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 Nossa, a Lula é só chata, viu? O Lula é um bicho muito estranho, cara. A Lula é um bicho muito estranho, cara. A Lula é um bicho muito estranho, cara. Peixes são bichos estranhos na cara. Qualquer criatura do mar é sinistra pra caramba. Se tu parar assim, vai ficar olhando. O mais normalzinho mesmo é o peixe, mas mesmo assim o peixe também é meio estranho. Cadê, irmão? Não vejo camarão, não vejo Lula. Só vi uma. Acho que só tem ela mesmo. A não ser que a outra esteja por aí escondida por esse lado de cara. Ah! Mano, eles me seguem. Cara! Vou estar jogando aqui. Às vezes eu tenho que apertar pra tu pegar o item. Olha! Mais um pra correr. Acho que eu já passei, cara, por... Por essa área aqui assim. Não vim exatamente pra cá, pro cantinho, mas já passei por aqui, eu acredito. Complicado porque esse bicho não me dá nada, velho. Aí tu me ferra. Mano, só vou mandar ele embora pra parar de me perturbar. Camarãozinho. Esses bichos são estranhos, são chatos. Bora, tem um oxigênio aqui, vamos matar o resto. Pronto. É, eu acho que foi isso. Foi só uma lula mesmo, galera. Tá aqui só passando agora. Teleporte no meio de zilhões de bichos. Mais fácil subir manual mesmo. Pô, sério? Quantos milhares de tubarões eu vou encontrar até chegar no meu destino? Obrigado. Beleza, vamos ver se eu consegui. Ovas de camarão branco. Ovas de camarão branco. Consegui uma. Que rascasse o diabo, um monte de bicho ali que não era pra pegar também. Assim, eu não consegui a ova do tubarão branco da última vez porque não tinha espaço. Lembrei agora disso. Por isso que eu tive que fazer de novo ele. Vou até olhar lá e limpar logo a parte pra não ficar um monte de coisadinho se sair dela. Pô. Peixe leão, pode tirar. Não tem como eu me livrar. Eu quero tirar, cara. Não dá pra eu tirar o ova. Ele vai criar. Independente do que eu quero, ele vai criar essa ova aí. É isso. É isso. Não tem o que fazer. Então é isso. Beleza. Vamos lá pro Don Shizuku. Que merda. Beleza. Vou botar o menu aqui rapidinho. Auto Refill. Ahn. Dá pra eu botar esse outro aqui também no menu. Pera. Lá já tá. Tubarão Charuto. Pode ser. Bota esse menuzinho aí. Botão 2D. E é isso, cara. Eu acho. Teste TF aí que eu posso dar uns up, mas... Tô de boa. Deixa eu ver aqui. Vou botar lá um up nela. E um up ali no geizão ali. Vamos ver se a minha teoria tava certa do... Teoria não, né? Vamos ver se agora ela vende os bagulho de valor certo. Pra gente ganhar grana lá em cima. Caramba, soltaram fogos do nada. Até estranhei. Vambora. Abriu o bonde sushi. Vamos ver quanto a gente faz hoje. Vamos ver quanto a gente faz hoje. Viu. 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 Ah, dá pra eu olhar o que tá acontecendo lá no... Dá. Ah, legal. Maneiro. Ele funciona então como um restaurante normal também. Galera não tá sabendo servir. Vê se que é o problema. Tem que botar um pessoal que consiga servir. Viu. Ela trabalha como atendente também. Hum. Tá, eu tenho que botar uma galera que tem as habilidades de servir, fazer wasabi, etc. Que a filial também simula igual o meu normal. Ok. Ai, agora deu a grana, ó. 8k. Foi o que gastou hoje. Tá bom. Dá pra manter isso aí de boa. Vendeu 20. Então faltou 4. Sobrou 4. Tá bom. Tá tranquilo, cara. Tá indo. Tá indo. Tá bem suave. Tá indo. Tá indo. começa hoje é hoje vai ser o dia do dread então é então então é isso vamos ter que fechar daí a 26 K eu tô pensando aqui eu tenho que botar a galera que consiga servir lá no outro deixa eu ajeitar logo isso que eu sei que eu vou esquecer no próximo episódio tem que ver a galera que consiga servir rápido e botar eles aqui uma coisa que eu não vi pera aí tá tá eles ainda não vieram hoje tá safe eu botei eles ontem de manhã Ok faz sentido faz sentido E aí os dois servem bebida ela serve bebida também só que ela não tá fazendo isso ela só faz o assar porque eles não serviram bebida para os clientes é porque eles são muito ruim no serviço é isso é o serviço deles é bem baixo quando os cara aqui retornar eu vou ver quem aqui tem serviço alto e vou dar um up neles é isso tá bom 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 bora vamos sair da filha mas é isso galera por hoje vamos fechando por aqui até a próxima o relatório da fazenda disponível